Vocês já viram esse filme aqui, né? Lindo? Fofo? Não! Vocês sabem as coisas horríveis que aconteceram no set desse filme? O ator original que fazia O Homem de Lata teve que ser substituído depois de duas semanas de filmagem porque ele tava sendo simplesmente envenenado e morrendo por causa da tinta que eles usavam no corpo dele simplesmente porque eles estavam usando alumínio em pó pra pintar ele O ator que fazia O Leão tinha tanta maquiagem no rosto dele que eles simplesmente não deixavam ele comer nenhuma comida E a fantasia que ele usava aparentemente também era feita da pele de um leão morto real A fantasia também era tão pesada que ele não conseguia respirar direito Sabe o ator que fazia o espantalho? Ele teve cicatrizes permanentes no rosto dele Por causa da maquiagem que ele usava A atriz que fazia a bruxa também recebeu queimaduras de segundo grau no rosto inteiro Porque essa explosão que acontecia no filme realmente é uma explosão Então o que vocês estão vendo não é efeitos especiais porque não tinha na época É simplesmente ela sendo inteira queimada no set E eu consegui fazer uma parte 2 só com os absurdos que eles faziam com a atriz da Dorothy Então o que vocês estão vendo?